Olha aí, Rocha, ó, já capinei. Como eu te falei, Rocha, meu carro tá quebrado ainda. Aí, ó, tô terminando aqui, ó, acho que tem aquele cascalhão ali ainda, ó. Pra espalhar, ó, tô aqui com meu ajudante aqui. Eu botei o nome dele agora de marcha lenta, né? Mas tá indo, Rocha, tá indo, acho que até oito horas nós terminamos. Eu deixei só esse pouquinho pra ele aí, ó, só esse pouquinho.